O vale está, é que o voto, voto, fogue, comigo você não pode, seja bem, pra depois eu chorar Eu quero um bicho na dança, eu quero um bicho sur, interno vai dançar a galera, todo mundo quer dança Eu quero um bicho sur, interno vai dançar na galera, escuta aí Mário, olha que a macharada que a mulherada adora Eu quero um bicho sur, interno vai dançar do port family, com a manchada que a ter sal O que é outro doce? 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 O que é outro doce?